E aí pessoal, aloha, tudo bem com vocês? Bom, fui marcado recentemente pelo casal mais top do mundo da sobrevivência, que fala a língua portuguesa, Liz Tristão e Antônio Roseira do canal Lado R, para responder uma pergunta muito interessante, que é quais são os três itens indispensáveis dentro da minha B.O.B. Bom, para quem não sabe o que é B.O.B., B.O.B. vem do inglês Bug Out Bag, ou seja, mochila de saída, mochila de deu encrenca, bugou tudo, é essa mochila que você vai pegar e vai sair, vai se evadir para algum lugar pré-determinado dentro das suas preparações, dentro do seu planejamento, tá? Levando em consideração que a Bug Out Bag, a sua mochila de evasão, depende do lugar onde você está, depende da situação onde você vive, dos riscos que você tem. Então, cada um tem a sua. O que é importante para mim, pode não ser importante para você. Por isso que é legal essa tag, porque você vai conhecer vários conteudistas, vários outros canais que estão respondendo essa tag, em situações diferentes, em países diferentes, em biomas diferentes, e com isso você vai podendo agregar conhecimento para ajudar a construir a sua mochila de evasão. O meu cenário hoje, eu sou um brasileiro que vivo aqui em Portugal, e uma das maiores catástrofes que pode acontecer aqui em Portugal é exatamente a questão do terremoto. Portugal já foi devastado há anos atrás com o terremoto, e hoje vive a iminência de um novo terremoto, de um novo sismo. Então, pensando nisso, toda a minha preparação, toda a minha evasão é baseada nesse sentido. E por isso que eu escolho, para esse sentido, um pé de cabra. Um bom pé de cabra é uma ferramenta, para mim, ideal para essa situação de terremoto. Como vocês estão vendo, a gente está em um lugar aqui que está meio devastado. E um pé de cabra pode me ajudar a tanto sair, quanto ajudar em resgate de outras pessoas, da minha família ou não. Se eu precisar também de suprimentos, é uma ótima ferramenta para isso. Portas, janelas, descombros, é um pé de cabra. E sem falar que isso aqui, acho que deve impor respeito, se alguém tentar fazer alguma besteira. Certo? Então, o pé de cabra é o primeiro item que, para mim, hoje, no meu cenário em Portugal, é essencial, é indispensável se ter dentro da minha mochila Bugat Bag. Alan, é muito pesado esse pé de cabra. Na hora da necessidade, é melhor eu ter uma ferramenta pesada para resolver meus problemas, do que não ter nada. Como a gente já falou, que um dos maiores problemas que eu tenho é a questão do terremoto, eu tenho que pensar em ferramentarias mais pesadas para isso. E, por isso, eu utilizo também, dentro da minha mochila, essa não é a minha mochila, um alicate corta-cavilhas. Ou, como chama-se no Brasil, uma tesoura de cortar vergalhão. Ou, como também é conhecido, como labios de mel. E esse é outro item indispensável para mim, dentro de um cenário de terremoto, por conta que ele vai me ajudar a cortar metais distorcidos dentro de uma construção e facilitar a minha evasão, ou facilitar o resgate de alguém. É uma ferramenta que eu acho assim. Preciso abrir um cadeado, seja qual for o motivo, vai estar aqui. Preciso abrir qualquer coisa. Preciso fazer com que uma pessoa seja persuadida. Também vai ajudar. E, por último, levando em consideração que eu estou no cenário urbano, desastres acontecendo, terremotos, gases e tudo mais, não pode faltar uma máscara para ajudar na respiração de gases, poeiras, toxinas que possam estar por ar. Por acaso, essa aqui não é toda fechada, mas estou querendo adquirir uma que seja toda fechada para facilitar ainda mais a utilização dela. Então é isso, galera. É lógico que dentro de uma bug outback você pode ter outros itens indispensáveis. Mas assim, dentro do meu cenário, ferramentas pesadas e uma máscara, por conta de questões de terremoto, eu acho que são itens fundamentais para se ter. Não estou falando que você não possa ter, por exemplo, uma lanterna, ou, como todo mundo sabe, uma faca. São dois itens que todo mundo tem que ter a pronta emprego independente da sua bug outback. Como eu falei, você precisa olhar os ambientes que você está e escolher quais são as suas ferramentas, quais são os seus equipamentos essenciais. E para isso, conhecimento é poder. Para continuar essa tag e você continuar aprendendo dentro de outros ambientes, eu vou marcar uma pessoa, um canal top. Esse cara é jornalista e já se meteu em várias situações de risco, em várias situações perigosas ao redor do mundo. Eu estou falando do Matheus, do Missão Carcará. Ele já cobriu enchentes, destruição de barragens, confrontos. O cara tem uma bagagem imensa por vários cenários, então vale muito a pena verificar aquele conhecimento que o Matheus tem. Então faz o seguinte, o link para o canal do Matheus está aqui no Descartes e na descrição do vídeo. Beleza? Segue o canal do Matheus e vai continuando seguindo e aprendendo e vendo quais são os outros conteúdistas e quais são os outros ambientes que você tem para ver aquilo que você pode aprender e absorver para a sua realidade. Então se inscreva aqui no canal, compartilhe com seus amigos e deixe seu like para fortalecer e mostrar que você está curtindo isso. Ah, aproveita e segue todo mundo que está nessa corrente, porque são só gente top mostrando equipamentos e situações muito tops.